Bom pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a criação da primeira transmissão, certamente é o módulo mais esperado por todos. E vamos nessa. Vamos tirar a cartelinha da frente. Bom, aqui no painel, para que nós façamos a nossa primeira transmissão, em primeiro lugar a gente precisa configurar um destino, ok? Então vamos clicar aqui em destino, vamos adicionar um canal no YouTube. Então vamos aqui, vamos clicar no nosso login. Se não tiver feito, faz o login, tá? Vamos clicar aqui no nosso canal. O StreamYard vai pedir autorização para que ele possa fazer o gerenciamento da conta do YouTube. A gente vai permitir, porque esse é o intuito. E então nós estamos com o canal conectado e tudo pronto. Vamos aqui então criar uma transmissão, nova transmissão. Dessa vez agora nós temos aqui o canal para a nossa seleção. Clicamos no canal, vamos colocar teste. Testando a nossa primeira transmissão. Vou colocar privacidade como não listado, ok? Vou explicar um pouquinho para vocês sobre privacidade. Privacidade no YouTube público, todo mundo consegue ver. Inclusive quem não está no seu canal inscrito, pode receber isso como recomendação. E o pessoal que está inscrito, uma parte deles recebe essa notificação, tá? Quando você coloca como não listado, ninguém recebe notificação nenhuma e só acessa quem tiver o link. E nós vamos ver como encontrar esse link. Se você fizer uma transmissão como privado, as pessoas vão ver no seu canal que essa transmissão está privada, mas só vai acessar essa transmissão quem tiver cadastrado numa lista. Então ela é mais restrita ainda do que a não listada que é por e-mail, ok? Vou colocar na não listada então para que os usuários do canal não recebam essa notificação. Agendamento. Você pode iniciar a transmissão aqui, normal, e aí quando você começar a transmissão vai aparecer no canal para as pessoas. Ou você, né, se tiver público, não listado não aparece para ninguém. Se você colocar agendar para depois, ele vai te pedir para adicionar uma miniatura e dizer para que dia e horário você quer a transmissão. Então vamos colocar aqui uma miniatura, fazendo a sua primeira transmissão. E vamos dizer que é para hoje, às nove e meia da noite, ok? Criar a minha transmissão. Lembrando que ela está não listada. Bom, então a minha salinha de transmissão está aqui. Se eu clicar nas três bolinhas de uma salinha de transmissão, eu vou ver o convite a um participante, que é o mesmo, as três bolinhas de uma sala de gravação apenas. Eu posso editar, então eu posso retirar essa transmissão. Eu posso trocar nome, descrição, privacidade, trocar capa, horário, dia, ou adicionar mais transmissões também. E eu posso ver no YouTube como essa configuração está feita. Então vamos lá no YouTube ver o que aparece para as pessoas. Lembrando que ele faz um recado que é muito importante para você. Recomendamos fechar o YouTube enquanto estiver transmitindo. Se você estiver com o YouTube aberto, mas o StreamYard aberto, principalmente do Google Chrome, isso vai exigir demais do seu computador. O Google Chrome é o browser que mais puxa, ao mesmo tempo que é o browser que mais tem compatibilidade com o StreamYard. Então é importante que você não fique utilizando o YouTube ao mesmo tempo que o StreamYard, a menos que você tenha um computador com potência suficiente para isso, com processamento e com memória suficiente para isso. Se você deixar o YouTube aberto, silencie para não ouvir a si mesmo. Significa que você estando dentro da sala do StreamYard, você não se escuta, porque você está falando com o seu próprio microfone, você vai escutar os convidados que estão na sala com você, você não se escuta novamente. Porém, quando você está com o YouTube aberto, você vai escutar tudo que está saindo na sua transmissão. Então você vai ter uma retroalimentação, você vai ficar doido porque você vai escutar isso com delay e vai acabar deixando lento o seu raciocínio que você está escutando duas coisas ao mesmo tempo com um delay de no mínimo 10 segundos. O YouTube trafega ali entre 10 e 30 segundos de delay médio, a depender da conexão. Como o StreamYard é quem manda a conexão direto para o YouTube, não é o seu computador local, então geralmente fica entre 10 e 15 segundos de delay, 10 e 13 segundos de delay, entre o que você está enviando e o que as pessoas estão assistindo. Ok? Então, ok, entendemos isso daí, vamos continuar no YouTube. E eis que está aqui a sua transmissão programada, as pessoas elas podem já começar de imediato a conversar com você no chat, tá? Então vamos colocar aqui um Olá Pessoal, deixa ele me habilitar aqui. Olá Pessoal. Eu mandei, a gente vai ver isso chegando lá no StreamYard, e eu posso setar aqui um lembrete para assistir depois. Esse é o link que eu vou mandar para as pessoas, ok? Esse é o link que eu vou copiar e vou mandar para todo mundo, caso a minha transmissão esteja não listada. Se ela estiver pública, as pessoas vão receber, mas também é esse link que eu posso enviar para potencializar a minha divulgação. Voltando aqui para o StreamYard, então, vamos entrar na nossa sala, entrar no estúdio, vamos verificar se nossa câmera está aparecendo, o microfone, ó, o Afonso já está aí, esperando para começar, ok? Vamos entrar no estúdio, então, o microfone já está dando aqui sinais. E beleza, aqui estou eu, vou colocar o Afonso na sala, já vi que tem gente, ó, falando com a gente lá no chat, vou botar essa informação na tela, ó, está vendo? Show, né? E vamos começar a nossa transmissão. Quando eu clico aqui em começar a transmissão, minha transmissão estava programada para 9h30. Vamos lá, transmitir ao vivo. Ele vai perguntar se eu tenho certeza, é isso mesmo? Sim, transmitir ao vivo. E ele está dizendo que não vai ser gravado no StreamYard, porque esse é o modo gratuito, tá? Se eu estiver no modo básico ou profissional, aí a gravação acontece 4h para o modo básico e 8h de gravação corridas para o modo profissional. Vamos lá, transmitir ao vivo, então. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso teste. Essa informação chegando. Bom, começou a nossa transmissão. Vou mutar aqui o microfone, já está mutado, senão ia começar a me escutar novamente aqui. E vamos conhecer aqui o painel interno do nosso YouTube, tá? Então, eu estou aqui no nosso YouTube, eu vou clicar aqui na camerazinha e vou clicar aqui em Go Live. Quando eu clicar em Go Live, eu vou cair nessa tela aqui. Bom, estamos agora no painel de transmissões do próprio YouTube. O nosso teste está aqui acontecendo. Conexão excelente, uma pessoa assistindo, que sou eu mesmo. E vamos aqui, então, dentro do teste para entender um pouquinho o que está acontecendo aqui dentro. O YouTube, ele tem uma área de proteção às crianças que é muito séria. Então, qualquer transmissão que você estiver fazendo ou vídeo que você vá subir para a sua plataforma e não for para crianças, você precisa dizer para o YouTube que esse conteúdo não é para crianças. E aí, a monetização, vídeos que ele vai colocar antes, enfim, tudo isso ele vai gerenciar de uma forma diferente. Se for para crianças, o vídeo tem outros tipos de monetização, tem outros tipos de recursos, tá? Então, se ele pegar um vídeo seu que está dizendo que é para criança e de fato não for, aí pode se preparar para ter problemas. Então, é melhor dizer que não é para criança. Bom, aqui é a nossa transmissão. Vamos aqui em Stream Settings, vamos aqui em Configurações de Streaming. E é aqui que a gente encontra, então, a chave de transmissão que ele gera automaticamente ao criar uma sala. Vamos encontrar a configuração dessa chave, né? Então, ele cria várias chaves aqui, a cada uma ele vai criando uma chave diferente. E o URL, que é o endereço onde essa transmissão está alocada. Tudo bem? E aí, nas configurações adicionais, a gente percebe que o YouTube, a gente percebe que o StreamYard, ele tem controle sobre o início e sobre o fim da sua transmissão. Então, no momento que você começa, ele começa aqui, no momento que você para, ele fecha a transmissão, encerra a sua transmissão. E aí, você só vai conseguir ver ela dentro do painel. Bom, vamos aqui no StreamYard, então. O pessoal falou com a gente, a gente responde. Olá. Vou mandar um olá aqui. E nós vamos ver que lá nos testes, o olá já apareceu. Então, é por aí que nós vamos fazer toda a moderação de chat. Beleza? Vamos, então, colocar um recadinho aqui, um comentário na tela. Vamos ver lá no teste como é que ele processa. Dez segundinhos, dez aqui em segundinhos. Opa, já apareceu aí o olá, pessoal. Então, é isso. Fizemos a nossa primeira transmissão. Ao final dela, basta a gente clicar em encerrar a transmissão. Ele vai perguntar, você tem certeza? Encerrar a transmissão. E nós vamos perceber que aqui, a transmissão vai fechar. Offline. Ele vai te dar algumas métricas dentro do YouTube. E aqui, a transmissão, ó, já não está mais ao vivo. Está vendo? Não tem mais como clicar. Ela já foi encerrada. Ok? E aqui, pessoal, é uma área muito importante que, ao passo que você vai utilizando a plataforma, você vai dizendo para a equipe se a transmissão foi boa, se a transmissão foi ruim e como poderia melhorar. Eles têm escutado bastante as necessidades dos usuários e têm feito bastante implementação de coisas muito boas. No próximo encontro, nós vamos falar sobre RTMP personalizado. Então, eu vou mandar o sinal para um servidor, vou mandar o sinal para outro lugar que não está autenticado com usuário e senha. Tá bom? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto